Música Bom, agora, vamos lá Você não tem o outro, já? Um, dois, três, já Parabéns pra você Música 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 Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bumbum. Rá, ti, bumbum. É só pra velhinha. Sopre, sopre, pode soprar. Só pra soprar, dá pra pagar. É com a cena, hein, caramba. Só. Já fez o pedido? Êêêêêê. Do outro bolado. Seja luz, seja luz, seja luz.